Fala minha galera, estamos aqui diretamente na festividade de São Brás do Piauí. Hoje estamos aqui com a banda mais romântica do Brasil, né? Um prazer estar com vocês. Primeiramente, boa noite, Raiane. Boa noite, Marcelo. E aí, qual é a emoção de estar aqui em São Brás do Piauí, cantando em praça pública pela primeira vez aqui? Bom, rapaz, bom demais estar nessa cidade maravilhosa. Desde já queria agradecer a toda essa moçada bonita que está aqui na praça para curtir o nosso show. Quero agradecer também a todos que fazem a Prefeitura Municipal de São Brás, a pessoa da nossa prefeita, Débora. Obrigado pelo carinho. Tenho certeza que hoje faremos um show inesquecível aqui em São Brás. É isso aí, você, Raiane. O que você tem a falar aí sobre hoje, essa noite tão especial? A gente está muito feliz de estar aqui participando desse festejo tão tradicional, ver gente da região inteira, galera de São Brás. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu sei que esse show estava muito aguardado. A gente também preparou um repertório muito especial para essa noite de hoje. Quero agradecer a Prefeita Débora, todos que fazem a Prefeitura Municipal de São Brás por organizarem esse evento tão bonito. A festa tá top, o negócio tá bonito. E é isso aí, a gente sempre acompanha aí o trabalho de vocês, né? Estamos estourando aí as músicas e tudo. Graças a Deus, mais de 3 milhões de visualizações, né? Que você tem a falar aí sobre esse grande sucesso aí, né? Em carreira solo. Graças a Deus, temos várias canções aí no nosso canal no YouTube que bateram milhões de visualizações. Inclusive a música Pense, já tem aí mais de 8 milhões de visualizações no nosso canal. A música Vamos Falar de Amor, que é velha conhecida, que é também uma composição minha, que está no nosso canal no YouTube, já com mais de 24 milhões de visualizações. Enfim, graças a Deus, o projeto que foi abraçado pelo Brasil inteiro, Marcelo e Rayane, é um projeto que é sucesso, sem dúvidas. Também a gente tá acompanhando aí, nasceu um novo filho de vocês agora, né? É, a gente tá aqui, meu amigo, é um na barriga e preparando o outro. Já temos a Melinda, né? Com um ano e sete meses, agora a Rayane grávida. É isso aí, ó, a família tá crescendo. Tem que trabalhar agora pra comprar fralda e papo pra esses meninos, né? É isso aí, show, viu? Essa galera aqui é show de bola. Marcelo e Rayane é pancada, né? É isso aí, o que você tem a falar agora pra inspirar a galera? Vai cantar agora. Só agradecer a toda a moçada de São Brás, toda a moçada piauiense. Obrigado pelo carinho de sempre de vocês. Tamo junto, gente. Valeu. Você, Rayane. Um beijo, quero deixar aqui o meu abraço carinhoso a todos os nossos fãs, de verdade, de coração. Espero que vocês curtam bastante aí o nosso show. E acompanha a gente aí nas redes sociais, tá bom? Tem muita coisa nova vindo por aí. Lá no YouTube, Marcelo e Rayane Oficial, no Instagram também. Fiquem sempre de olho, tá ok? Valeu, gente.